E essa é a do braço. Você que procura roupa para as crianças de 0 a 16 anos, aqui você vai encontrar com precinhos muito pequenos, uma loja muito popular para você. Quer ver? Fralda descartável, você que está precisando, aqui tem uma promoção. A fralda, o pacote, saindo R$2,99 a Pili Baby por R$2,99. Você que mora nas imediações de Guarulhos, dê uma passadinha aqui, que aqui você vai encontrar roupa para o seu bebê. Olha só a quantidade que você tem de conjuntos, mantas, travesseiros aqui para as crianças. Aqui, olha, você que procura carrinho musical importado por R$69,90. Olha aqui, musical, olha só. Olha que legal. São de bichinho por R$69,90. Agora para cá, tem mais novidades. Tem os sapatinhos, olha que coisinha mais bonitinha aqui para o bebê. Olha só, que tamanhinho. Sandalinha também, por preços ótimos. Aqui, corsário para as meninas, você paga somente R$9,50. A partir de R$9,50, você tem corsário aqui, olha, e tem outros modelos também, já com outros preços, certo? Aqui, olha, você tem o conjuntinho para os meninos. Este conjuntinho a partir de R$2,99, R$2,99, R$2,99. Aqui já um outro preço, outro modelo e outro preço. Aqui, vestidinho para as menininhas, a partir de R$1,99. Este R$1,99, este R$1,99, este outro lindo, mas já com outro preço, xuxinha. Olha esses outros modelos aqui, que são lindos. Agora, Gara, me diz uma coisa. Acima de R$60,00, como é que você facilita para o pessoal? Sem entrada, com 30 e 60 dias para pagar. Certo, então 30 e 60 dias, ele dá de prazo para você pagar e ainda sem entrada, acima de R$60,00. De segunda a sábado, das 9h às 19h, domingo não abre, o endereço deles é Rua Monteiro Lobaco, 47, aqui em Guarulhos, e o telefone... 603 14 32. Dubras, coisa de criança. processada.